Essa planta aqui é chamada Iguapuruhu, Oxisolóbio paraíba. É uma planta do extrato emergente, de ciclo de vida médio. E eu estou fazendo uma poda nela aqui, para poder entrar mais luz para os extratos inferiores e para a produção de biomassa também. Ela rebrota muito bem, é uma planta especial para esses sistemas com fruticultura. Obrigado.